Fala galera da GFight, Diego Ribas, diretamente de Las Vegas, numa conexão com a Califórnia, Luana Pinheiro, tudo bom Luana? Tudo bom Diego, com você? Tudo ótimo, tudo ótimo, melhor agora, vamos lá, depois da sua última luta, eu não tive a chance de falar com você, e queria aproveitar alguns detalhes da luta em si, que eu quero te perguntar, mas antes disso eu gostaria de saber como você está lidando com tudo isso, né? Recentemente você casou, mudou para os Estados Unidos, mudou de equipe, como foi esse processo de mudança, e principalmente como você está administrando essa má fase no octógono mesmo? Então, eu passei por grandes mudanças, mudança de equipe, mudança de país, mas era uma coisa que sempre teve, que eu tive na minha cabeça, que um dia eu queria mudar para cá, então era uma coisa que eu estava planejando, e era uma coisa que eu quis, e é claro que qualquer mudança no começo é difícil, né? Até você se adaptar à rotina, se adaptar à equipe, se adaptar ao inglês, que aqui é tudo inglês, é uma coisa que eu estou aprendendo, então tudo é uma questão ali de tempo, para você se adaptar e ficar realmente entrosada ali com todo mundo, mas que é uma coisa boa, eu sempre gostei de desafios, morei em algumas cidades do Brasil, então sempre gostei disso, de sempre estar evoluindo, buscando evolução, treinando com outras pessoas, e para mim, eu não mudaria nada, assim, depois da luta você vê umas perguntas, né? Pô, o que eu poderia ter feito, o que aconteceu, o que eu poderia ter feito mais, e eu tive esse tempo para organizar minhas ideias, para eu pensar, e cara, eu não mudaria nada do que eu fiz, eu acho que eu, minha equipe, a gente fez um trabalho incrível, me senti muito bem, estava muito bem preparada, muito confiante, mas luta é luta, né? Alguém tem que vencer. Achei que eu mostrei grande evolução na minha parte de striking, que era uma coisa que eu vinha buscando, então eu acredito que eu evoluí bastante na parte do striking, e continua, né? Essa é a minha vida, esse é o meu trabalho, está sempre evoluindo, para cada luta é uma pessoa diferente, é um estilo diferente, então cada luta é uma oportunidade de você estar evoluindo ali como atleta. Então, foi um camp que eu pude, não só evoluir a minha parte de luta, mas a minha cabeça, de manter a calma ali, saber explodir nas horas certas, então eu acho que eu estou no caminho certo, gostei da minha performance, claro que o resultado não foi o esperado, né? Mas faz parte do caminho, todo mundo que entra ali, um vai ganhar, outro vai perder, então disso a gente não tem controle, o controle que eu tenho é de estar na academia todos os dias, fazer o que tem que ser feito, dar o meu melhor, e chegar lá e apresentar da melhor forma. E dessa vez, mais uma vez, não foi como eu esperava, mas a gente continua treinando, buscando evolução, se preparando para as próximas lutas. Você também descobriu recentemente intolerância à lactose, teve que fazer uma... assim, evitar certos alimentos, teve uma questão que a luta com a Angela Hill, também descobriu que tinha uma bactéria, foram muitas mudanças, né? Nos últimos meses, muitas adaptações a serem feitas, uma outra adaptação, que a gente já conversou algumas vezes em off, é a questão do peso, né? O UFC até ventilou recentemente ali, a possibilidade, o Dana White ventilou, de no futuro abrir o 4-8. E aí, eu digo isso que eu percebi, isso na sua luta novamente. Por mais que no dia da pesagem, na encarada, até por baterem o peso ali, tenha uma estrutura semelhante, no dia da luta, você recupera menos que as adversárias, né? Então, ela fica bem claro que... É que isso é complicado, porque nessa divisão 5-2, às vezes o adversário está 3, 4 quilos, isso é quase 10% a mais do peso corporal, é muita coisa para essa divisão, né? Sim, com certeza. Muita menina que luta nos 57, luta nos 52 também. Então, elas são bem pesadas. Eu, depois que eu descobri essa intolerância ao lactose, tive que mudar a minha alimentação. Não que eu nunca mais coma leite, nada. Eu posso comer leite, mas eu tenho... Não comer leite, né? Derivados do leite. Mas eu tenho que tomar uma enzima, comer uma enzima lactase antes, e aí eu posso comer tudo. Mas não é uma coisa que eu vou comer ali toda a refeição, né? Todo dia. Eu deixo mais para final de semana. Então, foi uma coisa que mudou completamente a minha alimentação e mudou o meu peso, né? Eu nem tive que perder peso nessa luta. Eu só acordei e fui para pesagem, por exemplo. Não tive que desidratar a semana inteira. Treinei forte, porque eu estava comendo bem. Então, o peso, para mim, é bom e é ruim. bom, porque eu não me preocupo nem um pouco se vou bater o peso ou não. Eu consigo treinar 100%, eu consigo treinar forte até na quinta-feira. Então, é uma coisa que até as pessoas falam ah, queria eu não ter que perder peso, mas no meu caso, eu tenho que comer muito. Eu como muito até passar mal, porque se eu como, tipo, o que eu fico satisfeita, meu peso cai muito, sabe? Então, eu lutei, eu lutei com 53 quilos. Nossa! Eu pesei com 52 e 500, 52 e 400 e lutei com 53. Mas, é uma coisa que a gente, eu já fiz vários, fiz uns testes lá no UFC, a gente fez testes de sangue, tireoide, fizemos um monte de coisa e não tem nada no meu corpo, apenas que o meu metabolismo é uma Ferrari, tipo, é muito rápido, sabe? Você tem aquele, aquele relógio do UFC que fica contando quantas calorias você gasta no dia, mesmo sem fazer atividade física? Não, esse relógio eu não tenho, não. É, tem um pessoal do PI que pegou, acho que a Jaqueline Cavalcante é uma que tem, porque ela também tem o metabolismo muito acelerado, coisa de gastar 3 mil calorias no dia sem treinar. Então, só que aí você mencionou, por exemplo, o fato de você, depois que teve essa reeducação alimentar por causa da intolerância da lactose, seu peso baixou ainda mais? Sim. Certo. Então, dessa vez, dá pra dizer que foi a vez que você lutou menorzinha. Mais leve na minha vida, Caramba, Luana. E isso você comenta bastante, empurrando comida. Cara, eu como, eu peso minha comida pra não comer menos, pra não comer abaixo do que eu tenho que comer. Então, tipo, eu tomo açaí de café da manhã com banana, com paçoca, com água de coco, bato tudo junto. Meu almoço é 500 gramas de comida no almoço, 500 gramas na janta. Tomo suplemento, tomo creatina, tomo whey, tomo tudo e, tipo, não tem mais o que fazer, sabe? Meu médico até brinca comigo, fala, só se eu te der pedra pra você comer, porque não tem mais o que fazer, sabe? É uma coisa natural. Posso ser que com o tempo meu corpo vá acostumando ali e eu consiga ganhar peso, né? Mas é uma coisa que eu penso e o meu médico fala, pô, mas você aumentar de gordura pra quê? Por que a gordura vai, vai, tipo, de que benefício que vai dar? Vai ficar pesada? Você vai ter que perder. Ok, mas o músculo, é difícil você ganhar 5 quilos de músculo, sabe? Naturalmente, né? Naturalmente, é, com certeza. Então, é uma coisa que eu tava sempre preocupada e, tipo, na semana, depois que eu pensava, eu ficava lá preocupada em comer e quase passando mal e empurrando comida pra dentro, mas eu vi que é uma coisa que quando eu luto ali, eu não, eu, eu consigo ser mais rápida dependendo da menina que eu tô lutando, é claro, mas eu não consigo sentir tanta diferença de força, sabe? Porque as meninas devem lutar o quê? Com 58, 60 quilos, as normais, né? A média. E eu luto, as minhas lutas no UFC, eu sempre fiz com 54, 500, acho que eu nunca consegui lutar com os 55 quilos e dessa vez foi o menor peso que eu lutei com os 53, né? Então, no judô, eu lutava de 48 quilos, era difícil bater porque eu tinha uma alimentação totalmente, é, eu tinha uma nutricionista, mas a gente, quando é novo, a gente, meio que não se importa, não, você vai ali, ah, competição, na última semana eu morro pra bater o peso, mas você não segue uma dietinha, né? Então, 48 quilos, pra mim, eu acho que hoje seria um peso ideal porque eu acredito que as meninas de 48 devem pesar isso, se não mais, eu já vi as meninas de 48 que falam, pesam 55, né? 56. Eu, meu peso atual, hoje, ontem, à noite, depois que eu jantei, eu fiz 53 quilos. então, eu não sei, claro que eu também parei de treinar, né? Porque eu machuquei, então, com certeza, o meu peso baixa, eu não sou aquela que, parou de treinar, meu peso aumenta, eu paro de treinar, meu peso baixa, porque só fazendo musculação, você não consegue, você precisa ter ali uma atividade forte ali no seu corpo, né? E, por enquanto, eu não tô podendo fazer isso, tô só, praticamente malhando e malhando leve, porque eu também não posso fazer muita força, mas é isso, é, não tenho o que fazer, não tenho o que brigar, né, com o meu corpo, e, então, é ficar tranquila, confiar nas minhas habilidades, confiar que eu também sou forte, então, isso é uma coisa já que não tá mais me preocupando igual antes, assim, que eu ficava muito preocupada com isso, então, tá tranquilo. Ah, não, eu puxei esse assunto, porque eu tava nas suas últimas lutas, eu lembro da Amanda, a Amanda foi o caso, aquela Amanda tava bem alta, assim, bem maior que você, Amanda, a própria Angela e a Jillian Robertson, e foi, eu senti isso, a diferença do frame mesmo, né, e a Jillian, ela é um pouco mais alta, um pouco mais, mais larga também, de ombro, de envergadura, e aí eu ia te perguntar se isso fez a diferença, por exemplo, na luta agarrada, porque, tecnicamente, você é melhor no judô, e a gente já viu a Jillian, por exemplo, quando ela enfrentou a Tabata, a Tabata superou a Jillian, botando pra baixo, a Tabata, que eu acho também que seria uma 4'8", ela chegou no UFC, ela botou uma massa, uma carcaça ali, e ela conseguiu superar a Jillian, e você acha que na luta agarrada, faltou ali, é que você mencionou, agora que você não sentiu ela tão forte, né, que eu tive essa impressão, que ela conseguia te derrubar, justamente pela diferença de peso, não foi isso, claro que, qualquer pessoa ali, que consiga chegar ali, no body lock, mão com mão ali, todo mundo vai ser forte, né, e com certeza, mas eu não, com certeza ela é mais forte que eu, porque ela é mais, atleta que ela lutava nos 57 quilos, então, teoricamente, ela é mais forte do que eu, mas, ali no jogo e tal, eu acho que não é tanto o peso dela, claro, é a, eu não posso tirar o mérito dela, é uma coisa que ela faz de melhor isso, né, ela quer agarrar, parar a luta, parar você, te segurar ali, pra poder segurar a luta, e ela trabalhar o ground and pound dela, ela, é uma coisa que ela faz bem, não só comigo, que eu sou leve, mas outras meninas, que são bem pesadas, que lutaram com ela, até as meninas dos 57, ela consegue fazer a mesma coisa, então, não é uma questão de peso, é a habilidade que ela tem, é o melhor que ela faz, e eu acredito que, das lutas que eu estudei dela, eu não vi as meninas saindo tanto, tipo, defenderam tanta queda, ela não conseguiu muito me estabilizar ali, pra ela poder bater, né, então, eu acredito que o peso ali, possa ser que tenha feito uma diferença, mas que não foi, ai, eu perdi, porque ela era muito mais pesada que eu, sabe, então, isso aí, não é uma coisa que, ai, perdi só porque ela é mais pesada, é porque eu já tenho, sei lá, quantas lutas, tenho 14 lutas, e eu sempre lutei com o peso parecido, dessa vez, foi bem menos, então, não é que, ai, o peso faz bastante diferença, porque se você é rápida, se você é forte, se você, é, tem a técnica ali certa, pra poder, meio que, travar o jogo dela ali, né, é, é possível sim. Fala galera, seguinte, eu sei que esse vídeo tá muito bom, mas presta atenção no recado que eu tenho pra vocês, a Steak é patrocinadora oficial do UFC, e também é apoiadora aqui do canal da Gfight, tem um link nosso aqui na descrição, que vocês podem e devem conferir, se você for maior de 18 anos, e apostar com responsabilidade, nessa semana, se você apostar no modo vencedor, e o lutador escolhido, perder na decisão dividida, você recebe o seu dinheiro de volta. Então, fique ligado, se inscreva pelo nosso link, aqui na descrição, e vamos que vamos. Perfeito, você mencionou o detalhe da luta, o ground and pound, e aí eu quero te fazer uma pergunta, detalhe dessa luta com a Gini, eu só preciso pensar como é que eu vou fazer, bom, os últimos segundos do primeiro round, você lembra exatamente o que aconteceu em cada salto? Finalzinho do primeiro round, ela tá por cima, e ela te aplica as cotoveladas 12,6, do norte-sul, que a gente chama no Brasil, e aí você tava numa posição, você tava fazendo guarda, enfim, e foram cotoveladas, que depois ela até brincou na rede social, desse tipo de cotovelada, que a gente nunca viu no UFC. E por causa dessa brincadeira, quando ela postou no Instagram, eu achei, bom, foi proposital, na hora eu não achei que tinha sido proposital, até porque eu nunca tinha visto esse tipo de cotovelada. Você se lembra disso? Chegou a te machucar? Como é que foi? Você chegou a conversar com ela depois da luta? Porque eu não sei nem se configura um golpe legal, na verdade, mas é meio anti-ético, não sei se seria anti-ético, talvez. Cara, então, com certeza eu senti ali, me desculpe a palavra, mas ela deu cotovelada no meu ânus, e pra mim, isso é uma falta de respeito, eu não faria isso com nenhum atleta, é uma mulher ali que tá lutando, sabe? Ela tá, eu tô ali porque ela tá ali, então, ela luta pelo mesmo sonho que eu, então, nada mais justo do que eu respeitar a pessoa, que tá lutando comigo. Então, eu acho que isso foi bem desrespeituoso, assim, da parte dela, algumas atletas do UFC, da nossa categoria, da minha categoria, vieram falar comigo, falaram assim, pô, Luana, você tem que reclamar, cara, pra isso não acontecer com outras pessoas, tipo, isso aí não é uma coisa que vai, tipo, ah, ela vai conseguir me finalizar, ela vai me nocautear, não é uma coisa, isso pra mim é, ela fez de, de macé, sabe? Fez de maldade mesmo, não só, enquanto tava rolando o tempo, mas quando o tempo acabou, ela deu mais uma, então, ela tava, realmente, não sei, ela tava meio perdida, eu acredito que não foi no calor do momento, porque ela sabia o que ela tava fazendo, tanto é que ela postou depois, fazendo piada sobre isso, e na hora que acabou, o árbitro tava do lado, na hora que acabou, eu olhei pro árbitro, olhei pra ela, falei assim, e nada aconteceu, sabe? E aí, eu vi a Angela Hill, a Jessica Pena, elas têm um podcast, falaram sobre isso, colocaram até um e-cat, e eu vi que muitas pessoas falaram, como no, até no, no Instagram do UFC também, falando que isso era ilegal e tal, e foram americanos, sabe? Não foram brasileiros, me defender, e eu, antes de eu começar a falar, eu não tô aqui pra falar do resultado, eu não tô aqui querendo, ai, arrumar desculpas, não, ela teve o mérito dela, ela ganhou a luta, ok, mas eu acho que o que ela fez, foi uma coisa antiprofissional, acho que foi uma coisa muito desrespeituosa, porque pra mim, essa parte é uma parte íntima, eu não sei, não, até, eu perguntei pra alguns técnicos, se isso era, era, era legal, ninguém sabe responder, porque ninguém nunca viu isso, eu acho até que no, no livro de regra, não deve nem ter isso, porque eu acho, ninguém imagina que alguém vai fazer isso com outra pessoa, sabe? Tipo, é uma coisa que, cara, que eu não tenho nem, nem muito o que falar, mas ela fez, ela fez piada sobre isso, ela achou engraçado, algumas pessoas também acham engraçado, mas quem realmente entende de M&A, quem realmente é lutador, sabe que isso é uma coisa grave, isso não é engraçado, se fosse eu que tivesse feito isso com ela, ela iria fazer piada, ela iria achar engraçado, e não é uma coisa que, ah, só é ilegal, não sei se é ilegal, não sei se não, espero que algum árbitro, alguém, possa falar mais sobre isso, porque se for ilegal ou não, se for legal, eu acho que é uma coisa que deve ser proibida, porque nós mulheres, a gente, a gente, a gente dá vida a seres humanos, né? Então, essa parte, é uma parte que faz parte da espinha, assim como é proibido, cotovelada na nuca, faz parte da espinha também, então, é um, é uma área que é muito perigosa, é um médico, por exemplo, falou pra mim, se, se tivesse realmente quebrado, é, eu poderia não ter parto normal, se eu tivesse ter um filho normal, não poderia ter, porque é um lugar que não tem como operar, é uma coisa que você vai ficar ali, o osso vai ficar quebrado, vai ficar solto, e pode prejudicar na hora que você tiver um filho, além do pior, que é você ficar paratoeste com a espinha, imagina que se quebra de uma forma que é super agressiva ali, imagina, vai esperar alguém, algum atleta, é, ficar paraplético pra poder mudar a regra, é, eu, tipo, o árbitro, ele tá ali pra preservar a nossa integridade, ele tá ali porque existem regras, tanto é que antes da luta, ele sempre vai lá, no nosso, na nossa área de aquecimento, e fala tudo isso aqui, né, permitido, isso e isso, e acaba que quando chega lá, meio que parece que, não é colocado exatamente na ponta do lápis, sabe, porque o árbitro tava do meu lado, ele viu, ela me deu uma tolada depois que bateu o sino, e, normal, tipo, e não aconteceu nada, e, sabe, então se for pra, se for pra uma luta, ah, não tem regras, tipo, pode fazer tudo, pra que que tem árbitro? Ou que pelo menos, que se for pra ser regra, vale tudo, e é isso, vence quem vai sobreviver, sabe, então, é uma coisa que, eu tô aqui, não só pra, é, pra reclamar, porque é uma coisa que realmente me machucou, é, eu, por exemplo, eu só consigo sentar numa almofada, eu não consigo curvar minha lombar, é, não quebrou, eu queria te perguntar justamente sobre isso, porque você mencionou, vamos supor, que se tivesse quebrado, imagino que tenha, não sei se é o cóccix, ou o final da espinha, dependendo da potência, não poderia ter filho, impacto normal e tal, e aí, a minha pergunta era, qual foi a gravidade dos golpes que ela aplicou em você, você, você chegou a sentir dor no dia seguinte? Não, na hora eu senti, na hora, tanto é que, eu falei, na hora, né, eu falei, my yes, eu não sei se deu pra, algumas pessoas falaram que deu pra ouvir eu falando, então, na hora, eu senti, então, pra você ter noção, normalmente a gente não sente nada lá dentro, eu quebrei minha mão no primeiro round, e fiz três, e fui até o final, continuei batendo com a mão quebrada, isso aqui, o médico falou, pra mim, que a área é o osso mais chato de machucar, de quebrar, porque você não tem o que fazer, o que eu posso fazer? Eu tô tomando remédio, e é isso, não tem o que fazer, é só repouso, tem pessoas que vão ficar quatro semanas, tem pessoas que vão ficar seis, vão ficar oito, depende do meu corpo, sabe, então, eu tô falando sobre isso, até porque, várias pessoas me pediram pra falar, porque ninguém quer, ninguém quer receber um golpe desse, sabe, ninguém quer correr esse risco, eu tô aqui pra falar, pra, 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 pra preservar, outras pessoas que, que pode acontecer isso, outros atletas, atletas, então, isso não é só sobre, ai, que aconteceu isso, ai, que besteira, e tal, cara, não é uma besteira, se coloque no meu lugar, sabe, as meninas ficaram preocupadas, por quê? Porque a gente é mulher, a gente tem filho, sabe, então, é uma coisa que, se tá dentro da regra, se não, é uma coisa que, na minha opinião, é pra ser pensado, porque eu acho que é, do mesmo jeito que não pode cotovelada na nuca, que não pode dedar no olho, pode cotovelada naquele lugar, sabe, então, eu tô aqui pra que isso não aconteça com outros atletas. Você ainda sente dor, está tomando medicação? Então, então, eu tô tomando uma medicação muito forte, eu parei, eu vou parar hoje, vai ser o último dia que eu vou tomar, e eu não consigo sentar, eu só sinto com a almofada, eu não consigo curvar minha coluna, eu não consigo fazer muita força, porque eu sinto lá, nos primeiros dias, eu não conseguia, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia tossir, eu não conseguia rir, espirrar, espirrar pra mim, era, meu Deus, eu ia no céu e voltava, sabe, então, é uma coisa que, cara, sinceramente, eu acho que não foi uma coisa que, ai, foi no calor do momento, ela tava vendo onde ela tava batendo, sabe, não foi um golpe, né, foram três, eu acho, é, eu acho que foram três, então, não é uma coisa que, ainda mais que ela postou depois ainda, tirando, fazendo piada disso, sabe, eu vi que, a Angela repostou uma enquete, falando, ah, deve ser proibido ou não, a maioria, eu acho que, não sei, 70% falou que proibido, que é um golpe ilegal, e outras pessoas, sei lá, 30%, 20% falou que é sim, cara, eu fico olhando e falei assim, gente, cara, tipo, uma pessoa pra falar que, isso é uma coisa legal, que pode ser permitido, é uma pessoa que nunca lutou na vida, é uma pessoa que nunca vai lutar na vida, porque, isso não existe, enquanto você tá sendo a pessoa que você tá fazendo o golpe, ok, não é com você, mas, se você coloca na pessoa que você tá recebendo, eu tenho certeza que qualquer um lutador do UFC, se você perguntar pra isso, eles vão falar, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer passar por isso, ninguém quer correr esse risco, sabe, então, eu acho que, é, a comissão técnica, a comissão atlética, tem que rever isso, eu não sei, todas as pessoas que eu perguntei, ninguém sabe se é permitido ou não, porque ninguém nunca viu isso acontecer, então, se eu fui a primeira pessoa, eu tô aqui, pra falar disso, e pra poder, é, alertar, né, as pessoas, que isso é uma coisa perigosa, e que, espero que não aconteça com mais ninguém, porque eu acho que isso é um, eu não quero ver nenhum colega de, de, colega de, de, de trabalho, é, tendo que ficar sem andar, por conta de, um golpe que, na parte íntima, que não, cara, que não faz nada, sabe, na hora de dar a luta, se, aí eu, eu me pergunto, se fosse eu que tivesse feito isso com ela, seria ok também, sabe, é, se fosse, se eu tivesse caído lá no chão, se eu tivesse, tipo, porque eu senti dor, na hora, mas nada foi acontecer, então, na hora ali, você fica no modo guerra, cara, você tá ali pra matar, você tá ali pra morrer, então, mas se eu tivesse, realmente quebrado, fosse uma dor insuportável, eu teria tomado no caute, ela teria tomado, ela teria, eu teria perdido de, né, teria sido no contas, eu teria vencido, sabe, então fica aí muitas perguntas, é uma coisa, é, que tem que ser estudada, que tem que ser pensada, pra não acontecer, com outras pessoas, que eu acho que ninguém quer passar por isso. Exato, é, pela minha interpretação, assim, porque eu pesquisei, as regras funcionam da seguinte forma, o que é dito, o que é escrito, o que não pode, não pode, fora isso, é permitido, não é ilegal, é, alguns pisões ali, na lateralidade do joelho, por exemplo, que o John Jones sempre foi muito criticado por fazer, são permitidos, vai do atleta ou não, só que aí, é o que você mencionou, o golpe que ela praticou primeiro, nunca, acho que ninguém nunca pensou, que alguém poderia utilizar esse golpe, talvez por isso, que não está escrito, e segundo, que não tem uma utilidade, não é útil, não existe a utilidade desse golpe na luta, não é um cenário onde você pode treinar, para chegar a essa posição, você não vai no cautear o adversário, unicamente, unicamente criar uma lesão, né, que é o... Eu acho que você vai violar ali, você vai entrar, tipo, cara, isso é, totalmente irrespetoso, você está, tipo, pô, sério que você está fazendo isso, sabe, isso é algo que nunca passou pela minha cabeça, eu nunca imaginei que alguém poderia fazer isso, sabe, e para ser sincero, conversei com algumas meninas, algumas lutadoras, todo mundo falou, cara, ela é suja, ela não, tipo, ela com certeza fez isso de má fé mesmo, sabe, ela não quer saber, ela vai jogar sujo mesmo, e o que ela tiver que fazer para vencer, ela vai vencer, tem pessoas assim, mas eu, eu prefiro, cara, perder de uma forma honrosa, do que eu ganhar de uma forma desrespeituosa, de uma forma escrota dessa, sabe, não, eu consegui continuar lutando, claro, mas, e esperar, vai esperar alguém quebrar alguma coisa, vai acontecer alguém sair de lá, sem conseguir andar, ter uma fratura, sabe, então, eu acho que, que é uma coisa a ser pensado, que a comissão reveja isso, porque, é uma coisa que, cara, que não, igual você falou, não vai te nocautear, não vai, sabe, não vai acontecer nada, você só está fazendo uma coisa feia, sabe, é uma coisa feia, a gente treina para, pô, para socar a cara, para chutar, para fazer toda a coisa, ninguém treina para dar uma tovelada na, na bula do outro, sabe, então, é, eu não sei nem o que te falar mais sobre isso. Eu ia te perguntar, para finalizar o assunto, sobre, você mencionou que hoje você termina de tomar medicação, qual é, como foi a conversa com o seu médico, quanto tempo, imagino, se você não consegue nem sentar direito, você não está treinando, né, e quanto tempo você, vai estar 100%, voltar a treinar? Então, ele falou que ele quer me ver daqui a duas semanas, mas que ele falou que esse é o, é, o pior cenário para poder machucar, então, que é uma coisa muito, muito chata, é uma coisa muito, que incomoda muito, né, então, varia de pessoa para pessoa, eu já tenho, tem duas semanas, eu fui no médico há uma semana atrás, então, eu vou estar mais uma semana, para eu poder voltar nele, e assim, a dor, claro, eu consigo andar normal, eu consigo, agora, sorrir, não sentir dor, mas a dor, agora, está mais localizada, porque é uma área, que a gente não, como que a dor, a gente faz gelo, sabe, não é uma área, que a gente consegue, ah, pegar uma ultrassom, e fazer uma ultrassom, para poder acelerar, não é uma área, que a gente consegue, fortalecer, é uma coisa, que a gente não consegue, fazer nada, é uma coisa, que eu tenho apenas, que esperar, o tempo, e ver, no dia, que eu não sentir dor, aí, eu vou estar, liberada, para treinar, porque, se eu, continuo, sentindo dor, eu continuo, até porque, eu queria muito, muito treinar, que eu até queria competir, o Mundial Noli, que vai ter, daqui a, a três, a três semanas, mas, eu, eu queria demais, treinar, é impossível, eu treinar, sabe, e mesmo, que a dor, esteja, tenha diminuído, eu consigo, fazer alguma coisa, o médico falou, que isso é uma, inflamação, como se tivesse, inchado, tudo, lá dentro, e, é uma coisa, que tipo, é muito devagar, a recuperação, então, é uma coisa, que eu, espero, espero, que, que, eu recupere, o mais rápido possível, para eu poder voltar a treinar, mas, é algo que eu, que eu não tenho que fazer, e, é só isso, é, o que eu fiz, que tinha que fazer, já fiz, foi ressonância, raio-x, fui no médico, tomei remédio, então, o que eu tive que fazer, eu já fiz, e agora, é esperar, e andar com a almofadinha, que eu ando prato, para todo o campo. E você acabou de fazer aniversário, nessa situação, dona Luana? Exatamente. Poxa vida. Aniversário, é isso, faz parte da vida, né, mas, é, eu estava, eu estava bem, e foi a única coisa, que eu machuquei na luta, foi isso, então, a minha ideia, era, pô, voltar o matado, até na segunda-feira mesmo, eu não tinha machucado nada, eu estava bem, e a única coisa, que me machucou, foi isso, e que é uma coisa, que está me impossibilitando, de, de treinar, de fazer tudo, né, mas, eu agradeço a Deus, por, por não ter sido, uma coisa grave, porque poderia ter sido, muito grave, eu estar numa situação, muito pior, então, eu só tenho a agradecer a Deus, por ter, não ter acontecido, nada de grave, e espero, que, esse vídeo, essa entrevista, chegue nos ouvidos, de, de árbitros, de alguém da, da comissão, para eles, pensarem sobre isso, porque, é uma coisa, bem perigosa, então, eu acho que, é importante, dar uma atenção maior, a isso, estudar, e ver o que, que pode ser feito, sabe? Sem dúvida, sem dúvida, para finalizar, eu te pergunto, pós-luta, seu time de empresários, vocês conversaram, com o UFC, porque, não só, sobre isso, se isso foi passado, para o UFC, mas também, a sua, a sua, atual situação, né? Os fãs perguntam, você tem, em vez de três, revéses, se você, existe, quantas lutas ainda tem no contrato, qual, qual os passos, para a Luana, existe o risco, de repente, de ser cortada, como é que está a negociação, entre o seu time e o UFC? Então, eu não recebi nada, né? Eu acho que também, não teve muito tempo, eu estava muito preocupada, com a minha lesão, todo dia ali, querendo ir no médico, porque querendo ou não, tem que ter um, tem esse domingo, Domingo, é um dia que a galera está descansando, né? Que trabalhou o sábado inteiro, então, foi uma semana, bem, bem dolorosa, para mim, né? Mas, que, para te falar a verdade, eu não, não tenho, não foi, nada foi falado sobre mim, meu empresário não falou nada sobre, então, eu acho que é isso, eu tinha renovado meu contrato, para essa luta, então, é um contrato novo, então, eu não, não tenho muito o que falar, não sei, é, o que vai acontecer, né? Mas, é isso, o meu fato agora, na minha recuperação, porque, é, para eu lutar, para eu voltar a treinar, é, é, eu preciso estar, começar a mão de 100%, eu preciso estar, tá bem, então, o meu foco agora, é, é, me recuperar, voltar a treinar, voltar para a academia, é, ver o que eu tenho que, o, fazer os ajustes, e, treinar para caramba, e, ficar pronto para a próxima luta. Ah, agora, estão me ouvindo? Eu estava mutado, eu falando, falando sozinho aqui, que beleza, Luana, Luana, eu ia te dizer o seguinte, muito obrigado pela conversa, pela entrevista, espero te ver de volta em breve, no octógono, principalmente em breve, e, para me despedir, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu gostaria que você, é, completasse, tá, eu vou dizer, e você me diz, se você sabe do que eu estou falando, Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia, para o sul deu a riqueza, para o planalto, a beleza, e para o nordeste, a poesia, a poesia, e você entrou com essa música, eu não conhecia a música, eu conhecia esse poema, né, acho que é do Zé Bezerra, não sei se é do, do Ariano Suassuna, acho que é do Zé Bezerra, e você, você já tinha entrado nessa música antes, que eu não, não tinha me recordado, foi só dessa vez? Não, desde que eu entrei, eu acho que desde do, que eu lutei no Brave, eu acho, eu sempre entrei com essa música. Desse mesmo cantor, rapadura? Desse mesmo cantor, é, rapadeira. Tá, porque eu não me lembro, eu lembro na hora que você começou, eu mandei mensagem para o, não, o Lucas, Lúcio, que você estava ali na hora, eu falei, cara, que é hora, quem é? Daí ele falou, rapadura, que é amigo do Whindersson, daí ele gravou, mandou para o cara, o cara repostou. É, essa música é tipo, é a história, né, cara, tipo, nada a ver, mas, é, sabe, é, ele conta realmente ali, galera do Nordeste, do, do, do Norte, é uma música que me emociona muito, quando você começou a, a falar aí, meus olhos, eu encho de, de lá, mas, então, é realmente uma, uma música que é, a música que eu estou indo para, para a guerra, sabe, é aquela, tipo, ativou o modo guerra, então, é uma música que, que me representa, é uma música que, toca o meu coração, é a música que, é a minha música que ativa o meu modo guerra, então, eu falei até para o Lucas, falei, essa é a música que eu vou entrar, até a última hora da minha vida. Que bonitinho, que profundo, não esperava tanto. Luana, muito obrigado de coração, sempre bom falar contigo, como de costume, manda aquele recado tradicional, para os fãs da Gfight, por favor. Fala galera da Gfight, obrigado aí, pela oportunidade, sempre de estar falando, é sempre a honra falar com vocês, um beijo grande, e espero ver vocês em breve. Está gostando desse vídeo? Seguinte, antes de você assistir ele, até o final, por favor, deixe o seu like, e confere se você está inscrito aqui no nosso canal. Além disso, também confira e clique no link, que eu deixei fixado aqui nos comentários. Através dele, você consegue assinar o UFC Fight Pass Brasil, pelo Allplay, e com 20% de desconto. Se você assinar o pacote anual, sai pelo valor de R$24,90 por mês.